O rei Elmão O rei Vitão O rei Verão Show do milhar Quem quer dinheiro? Peraí, esse não é o nosso desenho Só segue o roteiro Meu nosso senhor, precisa de José Eu sou o Timão E esse é o Pumba Por que você se chama Timão? Mordei meu nome, apaz o Corinthians ganhar Esse cara sou eu Mas o que eu vou comer? Insetos Muito obrigado, mas eu vou ter que comer vocês Eu sou o Peppa As coisas saíram do controle Meu Deus, aqui também tá chovendo bacon Partiu com os seus membros E aí E aí E aí